O franco Apensel Batna significa literalmente franco barbú e foi desenvolvido pela primeira vez na província de Apensel, na Suíça. Olá, aqui é o Sandro Ribeiro e vamos saber mais sobre essa raça hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, seguir o perfil do Instagram e conhecer nosso site. Links na descrição. O Apensel Hepatna é uma raça de vítima originária da região da Apensel, na Suíça. O Apensel vem de duas variedades. Deixei na descrição desse vídeo um pouco grátis que falam sobre oito raças de galinhas mais comerciais no Brasil. Dá uma olhada depois. A barba lhes dá uma aparência incomum. Eles apareceram pela primeira vez em 1860, criado pelo Lord Sturt. Para serem resistentes nos invernos, frios e nos altos. Ele desenvolveu uma raça grande e de boa capacidade de postura, com pouca alimentação adicional. Seus pequenos fios nas cristas rosadas dão a eles uma boa proteção contra o gelo e a barba cobre suas babelas para agir como um isolamento extra contra fios intensos. Eles são relativamente doces, controláveis e amigáveis para os humanos, o que torna bons animais de estimação. Eles lidam bem com o clima frio e não são propensos adesosos, por isso, são bons para a postura, mas não comercial. Sob a alimentação, pode levar as árvores a excesso de peso, por isso, se eles têm acesso a áreas livres, o melhor é acompanhar a sua alimentação. Você precisará fornecer comida de porções diárias, mas eles complementarão as suas dietas com o que achar no seu jardim. As galinhas geralmente colocam entre 3 e 4 ovos brancos grandes por semana e pesam cerca de 3,5 kg, quanto provavelmente crescido. O pato na são aves fortes e tranquilas e muito bons corragivos. Eles amam, nada melhor do que ficar debaixo de um arbusto de caixas de compostagem procurando insetos para comer. Os galos pesam 4,5 kg e podem ser bastante agressivos em relação a outros mágicos, então é melhor manter apenas um mágico ou um diário, se você quiser proporcionar um ambiente. Eles são mais adaptáveis ao campo e pastagem e vão preferir sempre ter o que ciscar e ter onde se empolherar e distrações para a corrida. Jogando um punhado de vidro na corrida irá manter-se preocupado e evitar o técnico. Se apresenta nas cultas verdes, preto e preto e vermelho. Essa é uma das raças do nosso grupo, 60 raças de todo o mundo. O link está na descrição. O link está na descrição. Vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto